Oi gente, eu sou a Uni e bem-vindos a mais um vídeo do canal. No dia 20 alguma coisa de fevereiro, eu notei que meu aquário estava vazando, aquário dos meus axilocs. E aí eu decidi gravar um vídeo, então eu vou deixar vocês irem pro vídeo, mas eu já queria pedir uma coisa que é muito importante. Por favor, comentem, deixem um comentário aí. E respondam a minha pergunta do vídeo de hoje, que é Vocês já tiveram algum aquário em casa? Qualquer aquário com meta? Digam aí nos comentários, sim ou não. E se quiserem contar um pouquinho também, sintam-se livres pra isso. Então é isso, agora vamos para o vídeo. Ai, gostaram do meu cabelo novo. Aqui ó, já tem bastante tempo que eu acordei e ele ainda tá vazando, mas ele tá caindo em gotas, assim. Então o nível da água nem abaixou tanto, eu até marquei aqui ó, mais ou menos pra saber o quanto que tá abaixando. Nossa gente, eu juntei os dois axilocs faz pouquíssimo tempo e esse aquário assim, tá de uma forma que eu gosto, tá cheio de planta. Tem um monte de leite de água, o aquário tava tão bom, eu tava gostando tanto, mas como o móvel tá completamente estufado, não tem como manter isso aqui. Como dá pra ver ó, todos os lados estão bem estufados. E enfim, eu não sei se o aquário tá trincado embaixo, porque realmente o que tá vazando é bem aqui embaixo mesmo. Ou se realmente é alguma coisa com silicone, não sei. Mas de qualquer forma, eu terei que comprar um móvel novo. Então eu pensei logo, agora se eu vou comprar um móvel novo, por que que eu já não compro um aquário novo? Por que, né? E aí eu acabei de comprar, quer dizer, eu já encomendei e daqui a alguns dias vai ficar pronto. Então depois eu vou esvaziar todo esse aquário, passar água pra uma caixa e transferir esses dois axilotes aqui e todos os outros animais que estão aqui. E é isso gente, eu tô bem chateada porque eu não sabia, não esperava que isso ia acontecer, não sei o que aconteceu assim. É a vida, né? Tendo aquário assim, coisas do tipo acontecem. Mas é a primeira vez que acontece com um aquário mesmo, então tudo certo. E o aquário tá tão estufado que nem tá dando aqui pra abrir, ó, direito. Aqui. Tá bem, tá funcionando bastante. Mas eu tô deixando essas toalhinhas aqui, ó, pra não cair no chão e não estufar essa parte de baixo. E é isso gente, é isso. Bom gente, o aquário novo chegou. Chegou ontem, na verdade, só que eu acabei não mostrando porque eu já tô gravando hoje. Enfim, eu vou botar o axolote no aquário hoje, mas eu vou fazer isso mais tardinha, depois que eu almoçar. E eu preciso falar uma coisa com vocês. Eu não estou no clima pra gravar, porque como vocês sabem, o axolotinho faleceu e eu ainda não tô 100%, então... Eu preferia, eu preferia, tipo, não gravar agora. Mas eu preciso botar esse aquário em uso logo. O aquário tava vazando. Só que ele parou de vazar por algum motivo, mas assim, não é uma garantia de que tá seguro, né? Porque eu imagino que o que tem acontecido é, se era alguma brecha no silicone, ou se era alguma rachadura, como a madeira estufou tanto, ela meio que tampou o buraco. Eu não sei se isso é possível, mas a gente vai ver quando eu esvazer o aquário. Então eu vou fazer isso hoje, mas eu pretendo fazer depois. E é isso que eu queria falar. Agora eu vou mostrar o aquário pra vocês, pra vocês poderem ver como é que ele é. Gente, perdoem os banos externos, hoje é carnaval, ele tá todo mundo fazendo festa. Ele é um pouquinho maior, a litragem também é maior, aquele tem 70, esse tem 84 litros. Eu pensei nisso principalmente porque tinha o axolotinho e a Ness juntos, então seria melhor por os dois. Agora que eu tenho a Ness, o aquário que ela tá, a litragem que ela tá, tá ok pra ela, mas assim... Pelo menos agora ela vai ter um espaço maior e as anculares também. E é isso. O aquário tá aqui, o ar tá ligado, por isso que tá com esse barulhinho no fundo. E agora eu vou começar a esvaziar. Eu já tirei tudo que tava aqui dentro, ó. E ó, só pra vocês saberem que tá tão estufado que o armário nem fecha, ó. Tá travado aqui. Então tá bem ruim. Mas agora eu vou tirar essa televisão e vou tirar a tampa. E vou esvaziar o aquário dentro dessa caixa aqui. Essa caixa tem 56 litros. Então o restinho de água que sobrar no aquário, que vai ser esse restinho que tá com sujeira e tal, vou deixar tudo num balde e não vou recolocar no aquário não. Então vamos começar. Já tá de tarde, eu quero terminar isso logo. A primeira coisa que eu vou fazer é desligar o filtro pra poder me auxiliar e não ficar despejando essas lentilhas. Porque eu quero salvar todas as plantas. Os únicos animais que eu não vou passar pra esse aquário são esses caramujinhos aqui. Eles eu vou remover todos. Não sei como que eu vou fazer isso, mas eu vou remover, eu vou pelo menos remover todos os ovos. E eu também vou tirar. Vocês não tão vendo, mas eu vou tirar também os ovos da sampulária, se eu botar no recipiente pra eu poder chocar. Não sei se isso, né? Eclodir, eclodir. Olha que lindo ele fica, assim, no móvel da tampa. E eu acho aquário, assim, todo aberto, tão bonito. Só que aqui não tem como ter por causa da Yuli e por causa da televisão que a gente apoia, mas fica uma graça, né? Agora eu vou tirar essas plantinhas e vou começar a despejar a água. Lembrando que eu não vou fazer como eu faço na TPA, que eu puxo direto a sujeira do fundo. Eu vou puxar a água aqui de cima, porque eu quero puxar o máximo da água limpa e o mínimo de sujeira possível. É tipo uma TPA inversa, basicamente. Eu removi a água até aqui. Eu provavelmente vou tirar mais um pouquinho, mas eu já quero tirando as coisas que estão aí dentro. As últimas coisas que eu vou tirar vão ser as tocas e as pedras, pra que elas não levantam a poeira. Mas, por exemplo, essa rede aqui que tá cheia de lentilha d'água, eu vou tirar e eu vou começar a tirar as lentilhas. E pra isso, eu vou estar usando uma peneira, porque... Porque assim... E aí vai ser mais fácil de tirar e vou botar ali naquela caixa. E só dando mais uma explicada, por último, eu vou encher um balde e vou botar nessa e depois vou botar na caixa pra ela não ter que passar muito, tipo, uma longa distância até do aquário até a caixa em contato com o ar. Pra ela não ficar, tipo, muito fora d'água. Agora sim, vamos remover a Ness e as ampulares e eu vou estar colocando todo mundo aqui, ao invés de botar no balde, como eu falei, nesse potinho, porque aí eu não preciso realmente tirar eles da água. Só boto o potinho ali, boto e aí eu boto de volta. No caso, não tem problema em tirar as ampulares da água por um instante, mas vai com o salatinho. É, tipo, até pode, né? Da mesma forma que a gente tira o peixe pra transportar, mas eu quero tirar o mínimo possível pra ele não ficar tão estressado. Porque já é estressante estar fazendo tudo isso. Então, vamos lá. Gente, isso aqui, nossa, é super incrível. Olha o tamanho dessa... Eu me quero usar um pterópsico, não sei o nome dela. Incrível, né? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas essa planta aqui tá repleta de ovos. Vocês estão vendo essas coisinhas meio translúcidas aqui, ó? Tudo isso aqui é ovo dos caramujinhos. E eu vou ter que tirar porque eles estão infestados no aquário, né? E eu não quero que tenha mais mil. Eu não sei se tirando os ovinhos assim eles conseguem sobreviver depois. Se eles sobreviverem, se acabarem nascendo, eu vou botar em outros aquários. Só não vou deixar mais no aquário do axolote. Não vou matar nenhum caramuz, tá, gente? Só vou remover eles desse aquário e vou botar em outro. Olha só essas anubias também, que incrível. Eu só jogava as plantas nesse aquário e deixava elas lá. Eu nem tinha reparado que essas tinham se desenvolvendo tanto e elas nem estavam presas. Agora a gente vai esvaziar isso aqui. E bem, a parte difícil que é carregar esse aquário que eu vou pedir pra precisar de ajuda. Obviamente, porque eu não tenho tanta força. Eu vou continuar aqui enchendo o ralde e esvaziar esse aquário. Preciso mostrar, mas já tiramos aqui o aquário de cima do móvel. E a gente ainda não vê onde é que tá vazando. Vou ver se daqui a pouco. Mas a gente botou em cima do tapete só por ver das dúvidas. E o aquário aqui já tá todo molhado. E aí agora a gente vai trazer o móvel que resta. Agora que o nosso aquário finalmente sai aqui, eu vou começar a encher. E eu vou encher com água sem ser do aquário antes. Eu vou estar colocando primeiro uma água bem gelada. E depois eu vou colocar a água em temperatura ambiente. Porque a água que sai da torneira, ela tá quente. Então essa água gelada vai ajudar a regular a temperatura. Pra manter a temperatura igual que tá na caixa, que tá o oxalote agora. Não sei se vocês entenderam, mas assim, é o que eu vou fazer. E é isso. Tratando com anticloro, regulando o pH. Procedimento padrão que vocês conhecem. Bom, o aquário em si tá assim. Eu enchi só um pouquinho. Agora eu vou botar a água normal. Depois o vídeo eu pegava a temperatura. E vou colocar a Ness e as angulares. Mas eu enchi mais ou menos até e fui com água nova. Acho que é o suficiente, mas vamos ver. Aí eu vou colocando também as decorações do aquário. Ó gente, o aquário tá ali. Eu tô esperando chegar na temperatura que eu preciso. Por isso que eu botei uma garrafa de gelo. Mas por enquanto eu queria mostrar pra vocês os caramujos. Olha só a quantidade de caramujos que tem. Isso sendo que ainda tem um pouquinho ali naquele aquário que eu ainda vou esvaziar. Mas olha isso, gente. Olha a quantidade. É tipo muito. Vocês não tem noção da quantidade de caramujos que tem aqui dentro. E eles vão pra fora. Vai tudo pra dentro da água. Não fica fora não. Eu peguei, gente, com todo cuidado assim no balde. Fiquei catando todos os meus caramujos sem esquecer. Bom, alguns foram esquecidos infelizmente. Mas essa aqui é a quantidade. Eu vou distribuir entre o aquário do Beta e o aquário dos Gups. E é isso. Digam até logo pros caramujos. Foi, gente. Chegou na temperatura que eu preciso. Agora eu vou colocar esse da criaturinha e os exemplares. Que Jesus. As exemplares. E vou botar eles todos num pote e vou depositar aqui. Olha só, gente. Eu duvido que vocês consigam ver um caramujinho aqui. Eu fiz um trabalho tão detalhado, tão observador, que não tem um caramujinho. Ó, não tem um. Vocês vão ver que tem os ovinhos. Porque eles... É muito difícil de tirar. E algumas plantas, algumas folhas, eles estão até meio desgastados. Os ovinhos vão eclodir, óbvio. E eu faço tudo de novo pra tirar os caramujinhos. Vou catando, assim. Mas é isso. Vamos colocar os bichinhos. Bom, então ficou assim. Um aquário. Eu gosto bastante do jeito que ele tá com essas plantas soltas. E o Lee realmente é bem mais espaçoso do que o outro. Eu amei, gente. O que vocês acharam? Vocês gostaram? O que vocês acham que eu posso botar a mais pra ele ficar mais bonito? Eu acho só que faltou alguma coisa aqui. Eu até tenho uma toquinha na... Ai, o Lee. Mas eu não sei se vai ocupar muito espaço e tal. Então eu ainda tô pensando. As ampulares também estão explorando aqui o espaço. A Nessa tá observando. Sentindo as energias do local. Eu vou dar comida pra ela agora pra ver se ela vai comer. Bom, gente. As espadas foram alguns dias. Eu tô aqui pra mostrar o meu aparelho. Essa aqui é a Ness. E ela tá muito satisfeita com o espaço. Ela tá se mexendo bastante. Ela tá usando até essa redinha que eu botei pra ela. Então foi isso, gente. O aquário tá ali atrás. Ele tá maravilhoso. Isso é bem estável. E eu tô muito satisfeita com o resultado dele. Assim, mesmo que agora não tenha dois axolotinhos nesse aquário. Eu acho que o espaço dele ficou muito legal. E eu adoraria ver o axolotinho ali aproveitando esse espaço. Mas mesmo assim, foi ótimo. Eu fiquei muito feliz. E eu espero que vocês tenham gostado também. Se vocês ficaram, até o final desse vídeo. Eu quero que vocês coloquem nos comentários. Axolot cor de rosa. E eu vou dar um coração em todo mundo. E é isso. Um beijo e um dinossauro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.